Olá leitores do blog Fazendo a Nossa Festa. Eu me chamo Pedro e hoje vou ensinar como personalizar os convites animados do blog Fazendo a Nossa Festa. Para quem ainda não viu, já temos o blog Modelos Prontos e Convites para você baixar e personalizar. Vamos lá? Como vocês pediram bastante, a gente vai ensinar a personalizar ele primeiro no celular. Para isso, a gente vai utilizar esse programa que está aberto na tela. É o FilmoraGo. Vamos lá então. Vamos clicar em criar novo vídeo. Nessa primeira tela, ele vai mostrar as passas que você tem no celular e os locais onde você pode pegar o arquivo. Geralmente, ele vai estar no rolo da câmera ou derivado do seu celular. Eu posso ver o arquivo aqui, esse do meio. Para ter a certeza, posso dar um play, fazer uma visualização prévia dele. Visto que é esse, clicamos aqui no canto em adicionar. E depois, aqui em cima, nessa nova opção que abriu, o seguinte. Ele vai importar aqui e pronto. O primeiro passo que eu recomendo você fazer é selecionar uma música. Clicamos em música, clicamos em mais. Aqui ele vai ter a primeira opção modelo, que vai ter algumas músicas prontas dele. Músicas que você tem baixada no seu celular. E mais, que você pode carregar ou baixar algumas músicas. Eu vou selecionar uma música do modelo aqui. Essa daqui. Só como exemplo mesmo. Então tá, estamos com a música colocada. Clicamos em OK. Agora clicamos aqui em Clipes. Para começar a personalizar o vídeo. Você pode ver aqui, ó. Ele vai ter o unicórnio aparecendo. E o próximo quadro ele vai trocar para um quadrado e um shape. Nesse primeiro momento, vamos colocar a foto nesse quadrado maior da esquerda. E no shape da direita, algumas escritas. Clicamos em nenhum. Clicamos nesse maisinho. Aqui em cima ele vai dar algumas opções de onde pegar a foto. Você pode pegar do WhatsApp, da própria câmera. Ele dá a opção de pegar do Facebook, Instagram. É só conectar a sua conta. No meu caso, eu vou pegar do rolo da câmera. A imagem está aqui. Clicando na foto, você pode arrastar ela e reposicionar onde você quer. Com os dois dedos, você pode tirar o zoom ou aumentar o zoom. Então, vamos colocar a foto aqui. Mais ou menos posicionado assim. Você pode ver que aqui embaixo temos duas bolinhas vermelhas. Aqui é onde a foto vai começar a aparecer e onde ela vai terminar. Então, clicando na última bolinha, eu vou arrastar ela até aqui. Pode ver que o fundo ali já tocou para o próximo momento. Então, vamos voltar um pouco até aqui assim. E na primeira bolinha também. Vamos arrastar ela. Aqui não interessa ainda. Aqui, quando está no brilho ainda. Por quê? Aqui do lado, eu tenho opções de como a imagem vai começar. Então, eu tenho um modelo aqui que é o Fade. Olha aqui. Ela vai piscar quando começa. Ó. Então, tendo isso feito, vamos clicar em OK e vamos ver como ficou. E pronto. A foto apareceu. Agora, vamos colocar o texto nesse shape da direita. Clicamos aqui embaixo em Legenda. Clicamos no mais. Aqui ele vai mostrar a mensagem. Damos um duplo clique nela. E aqui colocamos o texto. Por exemplo, Bia. A Beatriz estará fazendo aniversário. O apelido dela Bia, colocamos Bia. Temos aqui teclado. Você digita. Tipo de letra. Aqui ele vai te dar alguns modelos de letra que você pode usar. Vamos colocar essa aqui. Pronto. E a cor. Aqui ele tem várias cores. E aqui do lado tem Multi. Que ele fica um degradê. Deixa eu ver se tem alguma coisa perto do dourado que eu queira usar aqui. Mais pra cá. Chega perto. Ou no simples mesmo aqui. Tem uma aqui dourada. Ok. Pronto. Clicando e arrastando igual a foto. E também. Nessa bolinha aqui do lado. Com os dois dedos. Você amplia o texto. Deixo aqui. Bia. Beleza. Quero colocar mais um texto agora. Só o Bia não adianta. Então colocaram mais. Ó. Ele já pega o mesmo modelo da escrita anterior. Vamos adicionar um texto. Está. Fazendo. Agora vou botar nessa fonte aqui. Não. Essa aqui é mais bonitinha. Essa aqui não tem acento. É ruim. Aqui. Deixa eu botar esse E. Minúsculo. Nota aqui. Ficou grande. Diminuímos. Aqui. Legal. Conforme eu falei antes. Da foto. Que também temos efeitos. Para a fonte começar. Vou colocar aqui. Flash. Ali ó. Ela pisca. Também conforme a foto. Você tem que encaixar aqui nas bolinhas. Quando ela começa. Começa no brilho. E quando ela termina. Termina. Aqui. Viu? Viu? Fica a foto. Volta um pouquinho. Aqui. Aqui embaixo. Tem escrito. Bia. E está fazendo. Aqui ó. Você pode voltar. E editar. As outras. Então eu voltei no Bia aqui. Que eu não tinha colocado efeito. Vou colocar o efeito aqui. Vou botar esse aqui. Aqui ó. Ah. Esse é bonito. Também eu vou encaixar o tempo aqui embaixo. E o tempo de início. Clicamos em OK. Deixa eu voltar o vídeo para trás aqui. Vamos ver como é que está ficando até agora. Pronto. Agora nesse shape central aqui a gente reservou um espaço especial para colocar bem grande a idade. Acho que é uma coisa bem importante. Então colocaremos legenda. As outras legendas estão aqui. Sempre vão aparecer. Clicamos no mais. Como antes. Cinco. Maiúsculo agora é anos. Não vou querer aquela letra. Vou pegar a letra de antes aqui. Ou talvez eu tenha uma outra aqui ó. Para mostrar bastante exemplo para vocês. Vou colocar esse aqui. Cinco anos. Clicam na bolinha para aumentar. Aqui. Zoom. Vamos ver. Zoom aqui. Zoom. Zoom aqui ficou legal. De novo. Vamos regular o tempo. Aqui. E começa bem no finalzinho do brilho. Aqui. Clicam em OK. Play. Vamos ver como é que está ficando. Próximo momento. Aqui. Reservamos espaço para uma outra foto. Ou para a mesma. E no shape. Que agora está do lado esquerdo. Podemos colocar um breve endereço. Ou local. E data. Caso queira usar o espaço da direita também. Para local ou data. Fica a seu critério. Então vamos colocar a legenda. Mais. Aqui abriu. Editamos ela. Data. Data fictícia aqui. 1 do 1. 17. Ok. Tira um pouquinho aqui. Ok. Colocar a ferramenta de zoom aqui também. Zoom é legal. Colocar no mais aqui. Eita. Na minha casa. Ok. Ah. Não gostei. Faltou a data. Faltou a hora. Vou colocar aqui então. 16H. Que hora né. Vírgula. Na minha casa. Tira um pouquinho de zoom. Aqui também. Vou botar esse efeito aqui. Legal. Tem que ajustar o texto nesse aqui. Esse momento aqui ele é bem longo. Para ter bastante tempo de leitura. Caso esteja um texto muito longo. Encaixa bem no final do brilho. Vou voltar a editar a data aqui. Que eu não tinha feito. Encaixou aqui. Encaixou aqui. Clicando em ok. Eu vou na ferramenta de chamada nenhum. E vou colocar a foto de volta aqui. Clicando em ok. Opa. O vídeo mexeu do lugar. Então vamos botar para o lugar aqui embaixo na bolinha. Arrasta a foto. E para cá aqui. Você começa aqui no brilho. E termina. Vamos botar aqui na troca. Vou botar essa foto aqui debaixo. Legal. Clicando em ok. Então já vamos editar o próximo momento. Aqui. O último momento aqui. Último shape que eu coloquei. A gente deixou para colocar uma mensagem. Para quem está vendo o convite. Então algo tipo. Como conto. Com. Vou pular a linha aqui. Retorno. Sua. Sua. Presença. Opa. Presença. Exclamação. Ok. Centralizo. Amplio. Clico em ok. E eu esqueci de digitar o tempo. Voltamos em legenda. Clico aqui de novo. Aqui o tempo. Até. O brilho grande. E o de início. Também bem no brilho. E feito esse cara aqui. Ok. Então. Basicamente o vídeo. Está completo. Está pronto já. Dá um play para ver o geral. E o outro. Então. Então tá, agora digamos que eu não gostei por exemplo de um efeito da segunda foto Vou vir aqui e editar nela e vou trocar por efeito zoom Zoom não, então tá Light também não legal Oh, tem aqui esse pinho que ele errou dentro O feed combina mais com o tema unicórnio Deixa eu voltar o vídeo aqui pra contar que troca essa imagem Aqui, play Volta um pouquinho mais Pronto Então, o meu vídeo tá pronto, tá todo digitado Eu clico de novo em ok aqui E agora eu clico em salvar Ele vai carregar o vídeo, tá mostrando que ele exportando o vídeo Vai aguardar ele concluir Pronto Com o vídeo exportado, ele vai mostrar a duração, que ele é 30 segundos Os convites animados do blog para fazer a nossa festa terão a duração aproximada de 30 segundos Vai ficar um vídeo leve de enviar, não ficar um vídeo cansado de visualização E aqui ele vai te dar várias opções do que você pode fazer com o vídeo Você pode enviá-lo direto no WhatsApp, pode carregar direto no Facebook e mandar por e-mail Ou salvar na sua própria câmera do celular para fazer o que quiser depois Tem a opção de carregar no Instagram Ou YouTube Bom, várias opções aqui Eu vou salvar ele direto na minha câmera E pronto, depois eu posso fazer o que eu quiser com ele Vamos ver como ficou o vídeo pronto agora E aí Gostou do vídeo? Quer ver mais convites animados no blog? Então deixe o seu like e clica no joinha. Assim vamos saber se vocês estão gostando desse novo conteúdo. É novo por aqui? Inscreva-se no canal e lembre-se de ativar as notificações no sininho. E aí, qual o próximo tema de convite animado que você quer? Na descrição desse vídeo você encontra um link para fazer o seu pedido. Aguardo o seu comentário. Obrigado e até a próxima!